Essa semana eu li que o cérebro do homem é só amadurece com 35 anos É, caralho, mas é burro? Juro, juro que eu li esse Instagram, falei, olha que é verdade É bonito, é bonito Vida, como eu tô errada se eu citei o cadote Pra ser vista anjo, eu me coloquei no spot Manda avisar, tô viral 11 no spot E fã de rapper masculino é igual de diva pop Amo o BK, porque ele é como um guy pra mim Eu dou comida e troca a fralda, ele já tá velhinho Foi meu mentor, o meu padrinho e investiu em mim Foi pro estúdio de andador pra gravar camarim Rete, como tu escreveu, vivaz e santo amaro Rimas crise da meia-idade aos 40 anos Honestamente eu nem me importo porque entendo a arte Mas se eles vão encher meu sábado eu vou tá pontuando Eu também fumo um e quero falar merda, pô Avisa que isso são só devaneios retianos E o L7 que me espere porque porra mano Ainda nem me decidi se tu é preto ou branco Espero que vocês entendam, vida Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto Eu tenho rosto, tenho corpo e eu tenho a rima Se eu tivesse um pau, os bofs iam tá mamando O Terry é falando pra caralho que tem um fetiche O meu bof igual a ele com cara de kit Mando beijo pro BG porque seu já matei E se não quer morrer de novo, indico que é beat Eu disse que tinha linhas, eu disse que tinha barras Se eu começar a cuspir eles tudo ficam de cara Eu apoio a Palestina, eu adoro comer uma cáfita O Orochi me responde se só tem preta na África Falei de carioca, estou jogando em casa Pra ter mais chance de trombar com eles cara a cara Até me pediram pra eu falar sobre o que amo Mas tudo que eu sei é que ele é o bof da taxa Soube que o Baco disse que eu sou superestimada por ser sudestina Mas me botou nos melhores pra eu ver a rotina No início eu achei que era onda Aí ele foi e fez um feat com a Luisa Sonza Porra vida, por favor se manca Sustenta tua banca, eu nem sou tua namorada E me trocou por branca Eu espero que vocês entendam vida Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto Eu tenho rosto, tenho corpo e eu tenho a rima Se eu tivesse um pau, os bofs iam tá mamando Eu até gosto do major, mas só faz feat com quem ele come Me chamo quatro vezes, depois ele some Acredito que seja medo, Deus é muito boa Por isso, Jonga Eu não vou pedir desculpa, pode vir lamber meu saco É, o Travis Scott, mas rima mal pra caralho Isso não é ódio, vida, busca abraçar meu papo Você é o aviãozinho, a bad L é o chapo Indigo sair da frente ou você vai ser amassado Eu acabei de fazer vinte e o meu show já tá lotado A sua irmã me ama, a sua mina me escuta Não indigo butucar a onça com essa vara curta Eles tem bronca de mim, eu sei, eu já vi brinde Todos pagam pau pra mim, mas não me chamam pro feat Quer fazer outra de mim? Uma sem minha autoestima, eles vão ter que engolir A vitória até bonim Tô fadada ao sucesso, fui revelação da dine Enzo os pretão, brabão, entende, não enzo de condomínio Eu puxo o fundamento e falo da bucetinha Desculpa, tô megalomaníaco